Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?